Fala pessoal, e aí? Parece que rolou mais uma treta entre youtuber Nando Moura e aquele funkeiro, Matuê Eles que já tinham se desentendido um tempo atrás O Nando tinha feito um vídeo zoando a música do cara Eu particularmente gostava muito do Nando Moura um tempo atrás Mas acabei com o tempo discordando de muitos posicionamentos dele Mas ainda sigo ele e de vez em quando dou uma olhada nos vídeos Porque eu gosto inclusive desses vídeos que ele faz zoando os artistas da música Xingando os caras, por exemplo, com o Matuê Porque eu acho que esses caras tem que ser zoado mesmo Tem que ser xingado São caras que fazem um mal danado para a música brasileira Um mal enorme para os jovens, para a cabeça dos jovens Adolescentes, crianças Que além de trazer uma péssima qualidade musical Algumas músicas que não tem qualidade musical nenhuma Musicalmente falando Ainda trazem umas letras horríveis Uns princípios horríveis Ou uma falta de princípios enorme E fazem muito sucesso e ganham muito dinheiro Entregando esse produto horrível Que não é mais nem passar longe de ser uma obra de arte Ou algo que tenha qualquer preocupação com arte São só produtos para consumo descartável E eles ganham muito dinheiro, muita fama E eles ficam se sentindo deuses intocáveis E puta que eu sou rico Eu sou muito famoso Tenho milhões de seguidores E às vezes é legal Uns tapas de realidade Assim na cara Por exemplo De um cara que nem o Nando Moura Que ele tem um canal grande no YouTube E é legal Eu curto esse confronto Porque eu sinto falta disso hoje em dia Parece que esse politicamente correto Todo mundo tem que gostar de tudo Todo mundo tem que ouvir tudo Todo mundo tem que respeitar tudo E às vezes quando vai um cara Que é o Nando Assim que ele é mais do rock E às vezes tem o Regis Tadeu também Que eu acho um cara bem louco E xinga esses artistas Eu acho muito massa Muito engraçado Assim Mas e aí pessoal O que vocês acharam dessa treta O que vocês acham do Matuê Eu particularmente nem Cara nunca Não sabia quem é Matuê Eu só fiquei sabendo por causa do Nando Moura Mas lógico que eu nem me interessei Em ouvir a música do cara Mas de qualquer jeito Eu sei que Que a música do cara é ruim Já sem ouvir E eu acho engraçado O Nando xingando ele Mas o que vocês acham aí Do Nando Moura Do Matuê O que vocês acharam dessa treta aí Falou O Nando Moura